O médico estava tratando ela e fala que pôde ficar uma cicatriz, seu pai fica preocupado e ela lembra que era no mesmo lugar da antiga cicatriz da vida passada, quando caiu no seu oitavo aniversário, o médico pergunta se doía em algum outro lugar e ela responde que sim, mostra o pulso e lembra que quando o viés empurrou ela, ela caiu de mau jeito e se pergunta que tipo de adulto empurraria uma criança com força total, o médico fala que não quebrou, mas ela vai ter que tomar cuidado com a mão por um tempo e seu pai agradece ao doutor O'Malley e fala que quer conversar a sós com ela, ele sai e o seu pai pergunta porque ela não tinha dito que aqueles patifes estavam incomodando ela, tia percebe que os olhos dele estavam transbordando de preocupação e fala que os meninos disseram que se ela contasse, eles iam bater nela de novo, então ele se exalta e chama eles de pirralhos estúpidos mas ela fala que estava bem, que ela tinha dado uma surra neles, então tinha certeza que eles não iam fazer de novo, que ela tinha tolerado, mas agora se eles baterem nela, ela ia bater de volta e se não conseguir, vai contar para os adultos e começar a chorar, então que ele não se preocupasse, pois ela estava bem, ele concorda, mas pergunta porque ela chamou ele de pai e não papai, ela lembra que nessa idade ela chamava ele assim, mas acabou esquecendo, então fala papai e ele fica feliz, continua e fala que eles vão viver juntos por muito, muito tempo e ele fala que sim, com certeza, tia sabe que ele não deve entender o significado de suas palavras, mas ele nunca saberá, pois ela não vai deixar ele morrer, ela vai proteger seu pai e sua família Lombardy, ela precisava do reconhecimento do vovô, e mesmo que viesse, fosse idiota e estúpido, ele ainda era o filho mais velho, então todos o consideravam o herdeiro da família, além disso, ela ainda tem três obstáculos na frente, primeiro, ela era filha do terceiro filho, quase invisível, segundo, uma criança meio sangue e terceiro, uma mulher, ele pergunta se ela estava gostando do livro e ela responde que sim, depois lembra que tem outro obstáculo, que ela ainda era muito jovem, no passado seu avô não conseguiu confiar seu trabalho a nenhum filho, então adoeceu por excesso de trabalho, então ela precisava mostrar do que era capaz, mas ela era uma filha ilegítima e uma menina, e mesmo que conseguisse herdar a posição no futuro, aquilo poderia atrapalhar, então seria de grande ajuda o apoio do segundo príncipe. Tia precisava ganhar a confiança dele e mostrar seu apoio ao máximo, então quando ele virar imperador, ele não ia odiar os Lombardim, e no fundo ela tem certeza que eles podiam se tornar grandes amigos. Começa a chover, e ela se pergunta se foi nessa época que a mãe do príncipe Perez faleceu, pois no passado ela morreu em uma estação chuvosa, e ele nem conseguiu chamar um médico para fazer algo por conta da imperatriz, mas quando ele virou imperador, ele trancou ela em uma área isolada, e ninguém soube de que doença ela morreu. Tia acho o temperamento dele muito forte, mas ele deveria estar vivendo sozinho, e se ela conseguisse, ela iria vê-lo imediatamente. As crianças Lombardim estavam proibidas de andar fora da mansão até completar 11 anos, mas se o patriarca autorizasse, eles podiam sair, então ela pede que Perez espere um pouco, pois vai reunir todo o poder que puder, e vai encontrar ele o mais rápido possível. Alguém bate na porta, e seu pai abre. Cleivon pergunta se pode entrar por um momento, e Tia se pergunta o que ele estava fazendo ali. Cleivon Fellett era o braço direito do avô dela, e no futuro ele ia administrar os negócios da família. Ele fala que foi ver a senhorita Florentia, e ela fica surpresa. Cleivon pergunta se Florentia pegou aquele livro emprestado, e Rulac responde que sim. depois pergunta o que ele achava. Cleivon responde que devia ser o mal entendido, pois aquele livro, Povo do Sul, era usado para pesquisas, então não tinha como uma criança de 10 anos ler esse livro. Então, ela pode ter confundido com um livro de contos de fada, e pegou ele. Rulac fala que normalmente esse seria o caso, e o Cleivon pergunta se ele queria dizer que a menina não era igual às outras crianças. Rulac responde que chamou ele para descobrir, então que deixasse ela se juntar às aulas junto com as outras crianças. Mas Cleivon explica que a menina é muito nova, e que devia achar difícil ficar acordada por muito tempo. Rulac fala que isso se aplicaria para crianças normais, que a mãe da menina era uma viajante e bonita, mas além disso não tinha nada de especial. Então, ele não tinha prestado muita atenção na filha dela, mas depois do que viu hoje, ele tinha a sensação de que alguém digno herdou seu sangue apropriadamente. Cleivon fala que entendia, mas ia fazer uns testes para saber o nível de inteligência dela, e se ela falhar em atender suas expectativas, ele não ia deixá-la participar das aulas dele. Depois, ele vê Florentia e pensa que aquilo não podia ser, pois ela era apenas uma criança, igual a todas as outras. Se apresenta, fala que estava encarregado de ensinar as crianças Lombardy, e pensa que Lord Rulac estava enganado. Tia se apresenta e diz que era um prazer. Ele fica fascinado e fala que ela fez uma etiqueta tão perfeita que ele ficou impressionado. Ela pergunta se fez certo, pois só tinha feito o que leu no livro. Ela lembra que essas aulas eram a primeira aprovação, onde todos os Lombardys eram duramente avaliados pelo seu nível de competência. Apenas crianças que eram capazes de seguir com a aula podiam participar, não importava a idade e não tinham uma idade final para o término da aula. Então, se for dito que não precisava mais ir, significava que a criança foi desqualificada. As avaliações de cada criança eram entregues ao chefe da família, e Rulac Lombardy era o mais rígido de todos, pois monitorava cada ação e palavra da criança, e Tia no passado só foi conseguir participar aos 9 anos. Clayvon pergunta se ela pode responder algumas perguntas, e Tia responde que sim. Ele fala que ouviu que ela tinha pego aquele livro, e ela se pergunta se o vovô tinha prestado atenção no livro que ela pegou. Então, ela tinha uma oportunidade. Ela responde que sim, que estava lendo. E ele pergunta do que se tratava o livro. Tia responde que não leu muito, mas era sobre um grupo de pessoas que viviam juntas, mais ao sul do império. Ele pergunta qual o autor, e ela responde que era Hop Lee, o nome que estava na capa. Ele pergunta do que se tratava o primeiro capítulo. E ela responde que o autor reconta a história de como ouviram falar do povo do sul. Tia percebe que ele devia estar achando que ela estava carregando o livro como um brinquedo, pois para adultos aquele livro podia ser bem tedioso. Então pergunta se ele queria o livro emprestado, pois mesmo que ela quisesse saber mais da história, ela podia ler depois. Clayvon responde que não, que já tinha lido, e fala que existia 3 rumores que o autor Hop Lee escuta sobre o povo do sul. Mas Tia interrompe e fala que ele estava errado, que não era um autor, e sim uma autora. Ele não entende, e ela explica que estava tudo no livro, que o nome dela era Avani Hop Lee, uma estudiosa. Ele pega o livro incrédulo, e se pergunta se ele se iludiu achando que só homens poderiam publicar aquele tipo de pesquisa. E a menina ri, e fala que ele não estava prestando muita atenção quando leu. Clayvon fica surpreso que uma criança tão nova conseguiu compreender textos tão profissionais, então fala que não tinha mais nenhuma pergunta, mas queria que ela participasse das aulas na próxima sexta-feira, que podia ser difícil para ela acompanhar, pois ia entrar no meio de um assunto. Mas Tia fala que aposta que vai aprender muita coisa nova, então ia ser divertido. Clayvon fala que fica feliz por ela estar animada, e seu pai fala que ela era muito brilhante. Clayvon agradece pelo tempo e fala que ia vê-la na aula. Ele pensa que ser professor era tão chato que ele queria parar, mas agora acha que não seria uma má ideia continuar por um tempo, e acha que vai ser bem interessante ensinar uma criança como Florentia. Seu pai pergunta se ela não quer ir com ele a um piquenique. Tia fica confusa, mas ele explica que o clima estava bom, então eles podiam pegar os biscoitos e cupcakes, que ela tanto gostava, e ia encontrar um lugar onde eles pudessem ler. Pergunta o que ela achava de aproveitar e fazer uma visita ao Dr. O'Malley, para agradecer ele por tratar ela. Tia percebe que ele estava tentando enganar ela, porque achava que ela não ia querer visitar o médico, mas aquilo era muito adorável. Então grita que ela estava pensando a mesma coisa, e ele grita que eles tinham muito em comum. O'Malley estava conversando com uma mulher, e quando eles chegam, Galan fala que esperava que não tivesse ocupado. O médico fala que não estava, que estava apenas dando um conselho a sua aprendiz. Então apresenta Estela, e tia vai até ela, e fala que quer que Estela a examine. Seu pai fala que o médico estava ali, mas ela fala que gostava da mulher, e quer que ela examine. O'Malley fala para Galan, não se preocupar, pois Estela era muito talentosa, e ele ia ficar ao lado dela. Seu pai deixa, e ela fica feliz. Tia sabe que Estela é mais que talentosa. Ela iria descobrir no futuro o remédio que ela tanto queria. Estela examina o pulso dela, e tia percebe que a mulher estava nervosa, então pergunta se o nome dela era Estela. A mulher responde que sim, e tia fala que era um nome muito bonito, que o nome dela era Florentia, e o do pai era Galan, e pergunta que tipo de coisa ela aprendeu com o médico. A mulher responde que era farmacologia, e a menina pergunta se ela queria se tornar médica. Ela responde que sim, mas ainda tinha um grande caminho a percorrer. Tia fala que era bem legal, e que da próxima vez, ela quer de novo que a mulher examine. Estela fala que como o inchaço diminuiu, poderiam mudar o medicamento. O'Malley concorda e pede que ela pegue a garrafa com ervas. Tia percebe que a mulher ficou bem menos nervosa, mas ela volta com uma garrafa e fala que depois que a tia beber, o resto do inchaço vai embora. A menina se pergunta se a mulher quer que ela beba aquilo, mas seu pai chama ela e fala que se ela beber, vai poder comer depois os biscoitos favoritos. Ela fica passada, mas fecha os olhos e bebe tudo de uma vez. O médico fala que ela bebeu muito bem, mas ela mostra os biscoitos e fala que vai dar pra eles, porque os dois a curaram. Os dois agradecem, e seu pai fala que vão embora. Ela dá tchau, e pensa que conhecer Estela foi uma sorte inesperada. Então, tem que continuar a vê-la pra se tornarem próximas. Depois ela lembra que houve um grande escândalo nessa época. Então uma carruagem passa por eles, e ela repara a bandeira da carruagem. Hulak pergunta como a neta dele saiu no teste, e Clayvan fala que agora entende o que ele falou dela antes. E que depois do teste, ele falou com alguns criados da residência do Lorde Galaham, mas eles não tinham percebido a inteligência excepcional da menina. E quando ele falou que ela podia participar das aulas, o Lorde Galaham demonstrou que não esperava por isso. Então ele acha que Florentia estava escondendo suas habilidades até agora. Hulak acha isso lamentável, pois tornava óbvio que o status e a habilidade de Galaham são insuficientes que até uma menina achou necessário esconder suas habilidades. Clayvan fala que ele ainda tem tempo, que não precisava ficar impaciente. Hulak concorda, mas manda que ele o relatasse depois de todas as aulas. Clayvan diz que entende. Então Viese bate na porta e fala que os nobres de Durak chegaram. Clayvan pergunta se o homem queria vender tecidos que estavam só no sul da capital, mas a companhia do Hulak não conseguia lidar com o transporte. Então o homem queria que os Lombardis o ajudassem. O homem responde que sim. E Clayvan pergunta se ele estava planejando pegar dinheiro do banco dos Lombardis para o tecido. E o homem responde que sim, que queria uma grande soma de dinheiro. Viese pergunta o que mais tinha para discutir. E pergunta para o pai se não era um acordo incrível. O homem fala que Hulak não precisava se preocupar com o empréstimo. Pois ele, Kroeten, Anjenas, dono da companhia do Lack, jurava que ia devolver o valor. Clayvan pensa que Kroeten podia vir da família da imperatriz. Mas não podia ser tão arrogante. Pois ele estava deixando todo o risco e trabalho para os Lombardis. E ele só ia aproveitar os lucros. Então se o negócio falhasse, os Lombardis iam assumir toda a responsabilidade. Então não tinha como Hulak aceitar. Mas então Hulak fala que vai deixar tudo nas mãos de Viese. Então que ele tivesse cuidado e certeza de não cometer nenhum erro. Viese fala para o pai que podia confiar nele e leva Kroeten até seu escritório. Mas Clayvan pede para deixar eles inspecionarem os produtos antes. Pois era um procedimento padrão, pois eles não podem negociar sem saber sobre as mercadorias. Viese fala que ele estava encarregado apenas de cuidar das crianças. E pergunta como ele se atrevia a interferir nos negócios deles. Viese pensa que se tudo der certo, a família Angenas vai ficar devendo uma para ele. Então ele não se importava quanto fosse custar. Pois a riqueza ia chegar até ele assim que ele acumulasse poder. Então a dívida dos Angenas ia ser um degrau para que ele pudesse ficar mais perto da família imperial. Mas então Hulak fala que inspecionar o produto não é pedir muito. E pergunta a Kroeten. Ele responde que podem fazer isso, que tem algumas amostras de tecido no armazém da capital. Então da próxima vez ele ia trazer. Viese pede desculpas e fala que estava completamente envergonhado pelo pedido. Mas Kroeten fala que estava tudo bem, pois foi o Lorde Hulak que pediu. Kroeten pensa que Viese era um idiota, pois ele estava praticamente implorando de joelhos para um convidado que foi pegar dinheiro emprestado e mão de obra. E se pergunta como um filho patético veio de Hulak. Quando os dois saem, ele grita que aquele acordo era patético, que Hulak reconsiderasse. Mas o Lorde pergunta o que ele ia pensar se fosse Sananet que tivesse falado. E Kroeten fala que a Lady nunca teria ido até eles com um acordo tão tolo. Hulak fala que era verdade, mas ele também ia se perguntar se não haveria algo que valeria a pena nesse acordo. Que eles estavam em uma situação difícil, pois um era muito extremo, o outro não pensava muito e o último tinha um coração fraco, então não tentava fazer nada. A mais adequada para a herdeira seria Susanet, mas ele não confia no marido dela. Mas como o marido dela a trata bem, Hulak apenas estava observando. É contra as regras, ele interferia na luta pelo direito ao trono, então todos tinham uma chance de competir. Então ele apenas podia observar o que suas crianças estavam fazendo. Então que Kroeten visse aquilo como mais um de seus testes. Um teste para Viese e Andenas. Mas Kroeten fala que o Lorde parecia ter grandes expectativas em Florentia um tempo atrás. E Hulak explica que ela era esperta, mas eles ainda não sabiam a extensão dos talentos dela. E como ela é muito nova, eles apenas podem observá-la, pois ela tinha começado agora as suas aulas. Ela chega numa porta e se pergunta se aquele era o lugar certo, mas se não fosse ela poderia apenas dar meia volta e sair. Tia abre a porta e seus primos estavam lá. Velsak, Mairon e Guileu e Laranhe. Velsak grita perguntando o que era isso. Laranhe fica confusa e os gêmeos apenas acendam um para o outro. Velsak pergunta o que ela estava fazendo ali e Tia responde que foi ver a aula, mas ele chama ela de mentirosa e pergunta se ela achava que ia ter aulas com ele. Ela responde que sim, pois o avô deixou, mas ele grita que ela era mentirosa. Tia não queria discutir com uma criança e resolve procurar um lugar para sentar, mas alguém cutuca ela e um menino fala que ela estava ali. Ela se pergunta o que eles queriam, pois no passado eles não se interessavam por ela. Então ela se pergunta por que eles estavam agindo assim do nada. Eles falam que ouviram que ela tinha brigado com Velsak e tinha ganhado. Ele grita que algo estava errado, então ele ia contar para o pai. Os gêmeos perguntam com o que ela bateu em Velsak e continuam a falar, mas Tia só se perguntava o que estava acontecendo. Clevan entra e fala que como todos chegaram, que fosse para os seus lugares, pois a aula ia começar. Clevan entra e fala que era de uma criança.